O governo que está reconstruindo Porto de Móis continua trabalhando sem parar pra você. Projetos sociais, investimentos inovadores nas áreas da saúde, educação, agricultura, cultura, tecnologia e uma infraestrutura que vem mudando a cara de Porto de Móis. Porque aqui tem união, força e trabalho. Renovando a esperança da nossa população. Aqui tem trabalho! 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 A CIDADE NO BRASIL